E agora o sentimento de saudade de alguém que viajou, ficou com saudade e que ficou com gostinho de quero mais e que veio aqui e disse que quem vai ao parar parou, tomou açaí e ficou, senhoras e senhores, com vocês, quadrilha santa do dia! Atenção marcador, atenção quadrilha, contando o tempo! Salve, ó terra de ricas florestas, percundadas ao sol do Equador, que agora está presente e representado por este marcador. E nesta festa, represento Francisco Caldeira Castelo Branco, fundador da cidade de Belém. E agora o nosso pavilhão, a homenagem da Santa Luzia aos pavilhões. Brasil, sentinela do norte, ia deixar de manter esse brilho. Agora eu quero ver! E agora eu convido a todos para cantar, dançar e se emocionar com a quadrilha mais gostosa do Pará! Agora eu quero ver o cumprimento! E nesse momento, a Santa Luzia começa o manifesto, falando da importância da valorização da nossa cultura e das nossas raízes. E foi vendida para Hollywood, para ser usada como um albergue, num novo filme do Spielberg. Quem quiser venha ver, mas só um de cada vez, não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês. A culpa é da mentalidade que todos criam sobre a nossa região, mas nós temos consciência sim. Nossa, não é com o M, eu quero ver agora! Tchau! O gostoso é aquela tapioquinha com café, aquela pupunha gostosa! E agora? E aqui o painel da chegada de Cordeira, que é o Estado Branco, ao Forte, onde edificou a cidade de Belém. O que a gente toma Guaraná, quando não tem Coca-Cola, cheia das coisas da terra. E toda a quadrilha tradicional precisa ter um momento de enamoramento entre damas e cavaleiros. E aí, vem ela! A chica de malcetúrias... Que casal mais bonitinho! E nesse momento, a Santa Luzia prepara. E nesse momento, uma menção ao carimó, dança de cúnio africano, difundida em nosso estado, que teve a presença do português, do negro africano e, logicamente, dos nossos indígenas. E nesse momento, uma menção ao carimó, dança de cúnio africano, agora, uma homenagem aos pratos tipicamente paraíso. E nesse momento, uma menção ao carimó, dança de cúnio africano, que trazem para sustentar a nossa cidade de Belém. E agora, a Santa Luzia Quadriga Tradicional vai apresentar o famoso Caracol. E lá vai, quero ver o Caracol mais bonito agora. Se de Cavaleiros ou se de Dama. Pois é, pois é. E agora, eu vou convidar uma outra pessoa para continuar contando essa história. Esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Fiz no peito da lua, deito no chão da maré. E a torcida mais bonita! Caravim! E agora, lá vem os nossos ribeirinhos, trazendo a nossa produção para a capital paraíso. E aí, vem eles! Pois é, pois é. Eu não sou de carapé. Rinho, dona cobra é grande, não se escanchem por aqui. E a resposta do bordo preto, quem te deu esse biché? Foi-limo de mares e eu. E agora, eu chamarei uma outra pessoa. Pois é, eu não sou de carapé. Rinho, dona cobra é grande, não se escanchem por aqui. Pois é, pois é. Eu não sou de carapé. Rinho, dona cobra é grande, não se escanchem por aqui. Sai agora, mas acabou essa. Tu ficaste serena, mas entre linha dos sonhos. Dois escaninhos do riso, olhando pra nós escondida. Com os teus sonhos de rir. E é-te feito caioca, engravidada de redes, aportando nos trapiches, do dia a dia em memória. Dois escaninhos do riso, olhando pra nós escondida. O meu amor, e eu. E eu, e eu, e eu. Só de ferro agora. Olho de fogo no fundo dos olhos de toda a paisagem. Eu quero ver a nossa dança elevadora agora, bem bonita. Olho de fogo no fundo dos olhos de toda a paisagem. E lá vem ele pra dançar, o nosso coreógrafo, Maxi Olhos de toda paisagem Olhos de corpo no fundo dos olhos de toda paisagem Muito obrigado, Mestre Babá Vamos lá, vamos lá agora Mestre feito gaiola, engravidada de redes Aportando nos trapiches do dia a dia em memória Com os seus olhos Com os seus sonhos de fim Agora eu quero ver o cruzamento de damas e cavaleiros agora E ficar-se defendida com todas as suas letras Vamos agora para o passo tradicional do Maxi Show Olha o Maxi Show Nas velas e barcos parados Vem calhado na saudade Igual decansa o amar Iê, iê, iê E agora vamos chegar lá em Alter do Chão, região Santa Arena Para mostrar o Boto Tucuxi e o Boto Cor-de-Rota A eterna disputa de 300 anos O fundo dos olhos de toda paisagem Olhos de corpo no fundo dos olhos de toda paisagem E agora, senhoras e senhores Vamos para a cultura Agora a música para isso E agora eu quero mais um passo tradicional O famoso serrote Chegou o mês de férias Vou voando para o pará Vamos serrar Serrou Tomar aquele chope no final da tarde de Bacuri Oh, coisa boa Já pensou? Nós dois lá na estação Tomando um suco E um chope de Bacuri bacana Vamos de aviãozinho então agora E o quadril tradicional tem que ter grande roda Vamos lá Vamos no caminho da roda E o tempo voa Tchau Olha o top 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 Olha a chuva É mentira que já passou Chegou o mês de férias Agora eu trouxe E no nosso último bloco Eu vou convidar uma pessoa toda especial Para estar aqui com a gente E o passeio de namorado Eu vou dançar por ti Ficar de boa Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo voa Eu vou tomar um bacacá Dançar por ti Ficar de boa Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo voa Eu vou tomar um bacacá Dançar por ti Ficar de boa Mas quando chego no pará Me sinto bem O tempo voa Está presente A quadrilha Santa Lucia O mês de outubro Em Belém do Pará São dias de alegria E muita fé Começa com estensa Romaria Os filhos de Nazaré Os filhos de Nazaré O caboclo plástico Encontrou A linda imagem de Nossa Senhora A beira do Igarapé de Murucutu Música A virgem santa Canta Vibra com a Santa Luzia Nesta festa maravilhosa Música Vibra com a Santa Luzia 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 Tem, tem Vibra com a Santa Luzia É o melhor ato de religiosidade É o melhor ato de religiosidade Do Estado do Pará Vibra com a Santa Luzia 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 Olha por nós Olha por nós Música Offige Santa Olha por nós Olha por nós Olha por nós Olha por nós Fique Santa Apagou Obrigado.